Então essa área acabamos né? A não ser pelos negócios Que dificuldade maior que a gente pode Então vamos pra cá Dois, dois, dois Dois Pô, é tudo dois velho Deixa eu ver se eu posso fazer uns upgrades Eu não sei como é que eu pego esses pontos De sei lá o que, que ponto é esse? Tá fazendo a missão né? Escorar a parede Então será que eu preciso dessa habilidade pra escolar na parede? Ver tutorial, vamos ver Cobertura, cobertura É verdade, tem cobertura É porque agora eu não estou desaparecendo, vamos pegar esse aqui Vamos pegar essas insígnias Esse bagulho que eu nem sei se eu preciso dele E é isso, nenhuma missão dá pra fazer aqui Vamos ver por aqui talvez Ah num, um só Um, devia ter começado por essa área aqui Tudo um Vamos pegar o que dá pra pegar aqui Vamos pegar o que dá pra pegar aqui É o único tesouro que falta aqui Onde é que está esse tesouro? Onde é que está esse tesouro? Caralho 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 Cara, eu tinha a chave disso Caralho 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 Tem inimigos aqui, não é? Tem esses guardinhas... Ah, é? O que é isso? Ah, é lá embaixo? Calma, velho! Tem uma escada aqui... Símbolo alquímico. Esse símbolo parece... Parece... Hã? Parece-se... Aqueles encontrados no livro de Eleazar. Provavelmente significa que a entrada para o laboratório de Flamel está por perto. É, deve estar mesmo, né? E aí? Como é que é? Aqui, talvez... Aqui, talvez... Vamos marcar essa escada aí, talvez... É... É, certo tem que avançar na história... Nossa... É... 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 Emgança ancestral. É... 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 Ele apareceu do nada mesmo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse negócio aqui também não entendi. Muito bem. Peças do conjunto deste distrito. Vamos lá. Vamos lá. Falta mais um, mas não vejo mais nada não. Se for aparecer agora talvez. Não. Esse aqui e esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Patrão, socorro! Foi roubada! Para ou alguém! Para ou os olifões! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Deve ser alguma coisa de personalizar ela. Acho que eu nem posso fazer isso aqui. Normalmente teria dificuldade. Beleza. Vamos ver onde é que você vê a dificuldade desses baús, senão devia ter começado a pegar eles. Vamos ver se aparece dificuldade. Habilidade de Arrombamento é aprimorada. Habilidade de Arrombamento é aprimorada. Esse aqui só deixa mais fácil. Então acho que eu posso fazer qualquer um. Vamos ver, vamos pegar esses baús então. Não, não é que não. Se diz que elas são chatas de difícil ou são chatas de chato? As fortalezas. 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 As fortalezas, as fortalezas, às desigmas, O que é que tem essa porra? O que é isso? Mãe! Pronto. Pronto. Nem vi quanto que eles estão brigando. 150. Normalmente os balões normais me dão 100. Aposto. Ainda, os balões pro crédito. Olá! Comprar uns bagulho Acho que eu não tenho pra Perder alguns desse aqui Gaso Pra abrir os cofres Baú O que eu falo certo Ih rapaz Esse cadeado tem um nível Esse cadeado tem um nível mais alto Do que a sua habilidade De arrombador atual Imagina que isso ia dar merda Pô sacanagem Acho que eu não tenho como entrar lá Ah não, é dali que eu saí Não deve ter como entrar lá Sem abrir a porta Que bosta Podia tentar mas Eu tô ligado nesse troféu Eu só tenho dois troféus de co-op É bem de boa Ah, seus malas Ih rapaz Parado aí mesmo O único problema não vai Só tem que esperar aí Mala, meu Deus Não vai escapar Caiu a live Completamente Ah, peraí Vamos esperar ela voltar Ixi, caiu feio Beleza, parece que a live voltou Caralho, deu um piripaque do caralho agora Ainda bem que Só esperando ela voltou Milagre, né Normalmente isso não dá certo não Normalmente eu não tenho paciência De esperar que ela volte Vamos continuar Nem sei, deve ter cortado alguma coisa Muita coisa no subterrâneo Não posso nem ir lá Não tinha um outro negócio aqui Acho que é a missão Missão principal, talvez Acho que não tem jeito de eu ir lá Por enquanto Le Café Filtor Vamos explorar o Le Café Filtor Daí vamos pra missão principal Eu acho que eu não tenho muita escolha Porque Você descobriu o que? Arnon recebeu a custódia do Café Filtor Um velho local de operação Coleta de informações Explore o prédio Veja o que pode ser feito Para melhorá-lo Vamos ver como é que é isso Feliz? Oh não 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 Mas que lugar é esse? Está conectado com o santuário Menos chamativo do que a entrada pela Santa Chapelle Mas o prédio é nosso Fazia parte da nossa rede de inteligência Mas o lugar já viu dias melhores Como posso ajudar? Eu vou ficar de olho em oportunidades que se apresentem Também podes falar com o intendente Sobre a renovação do próprio prédio Digamos que eu não esteja com o dinheiro sobrando Realmente Tu podes fazer o que quiseres com os lucros do café O dinheiro será depositado no baú do estúdio E quanto mais melhorias Maior o lucro Exato Nota que expandir O nosso alcance a outros distritos Irá dar Dividendos Obrigado Eu não lembro da última vez que o dinheiro importava tanto no jogo No Assassin's Creed Sempre foi Foda-se Colete sua renda Como é esse baú amarelo? Será que eu posso abrir esse? Ah vai se foda-se Onde é que está? Ah aqui Agora eu devo Agora eu devo ir lá conseguir pegar Ah não, acho que não é mais lá Preço baixo Ah, o que? Boas-vindas ao Café Fiat Estamos em reforma Você pode melhorar comprando renovações Aceitando missões da gerente A Madame Gouge Colete sua renda Vinte e três Que bosta De noventa e dois Legal né E esse negócio aqui Ou é isso aqui mesmo Deve ser né Um troféu aqui É, deve ser Deve ser isso Galeria de lembranças Nova carta Salão Ah, viajei rápido Acho que isso aqui não tem jeito não Vamos ver se tem uma escada aqui Alguma coisa Esquece Essa escada Entregamento Quero a carta Apareceu um contrato De clube Ah, deve ser lá em cima Alguma coisa Ah, meu quarto Ah, meu quarto Essa caixa contém todas as cartas que Arnaud recebeu de Liz Paris Ah, meu quarto Ah, meu quarto Ah, meu quarto Ah, meu quarto Olha esse treinamento aí Olha esse treinamento aí Olha esse treinamento aí Veio procurar briga, monsieur Do que arrumar brigas com rufiões nas ruas Não Não Tu, che? Queres entrar no rin? Ah, não precisa disso Ah, não precisa disso Você quer melhorar alguma coisa Ah, não precisa disso Você quer melhorar alguma coisa Agora Bem-vindo à sede dos assassinos, monsieur Imagino que esse local não seja aberto ao público Com certeza Esse é um clube privado para nossos irmãos e irmãs assassinos Por que fazer parte de apenas uma sociedade secreta é pacé? Hum Certas missões são demais para um assassino realizar por conta própria Nessas situações muitos preferem trabalhar com a mesma equipe consistentemente Acabam conhecendo os pontos fortes e fracos uns dos outros E entendem o que cada um pode fazer em uma crise Manter um clube facilita a organização de tais equipes Suponho que seja melhor do que alistar qualquer um que esteja disponível De fato Certo Salão dos clubes Nessa sala você poderá entrar para um clube existente e cooperar com os seus alunos Não tenho interesse Pô, não tem por aquele lado, por isso aqui tinha prazer Então vamos fazer logo esse negócio aqui Acho que é essa que é a missão de clube que eles falavam Provavelmente Que o único clube que eu peguei é esse aqui né Ah, tem essa missão mas não dá pra fazer Vamos logo Então é isso, vocês gostaram do vídeo? Clica aí no gostei Compartilha nas redes sociais Adicione os favoritos Se você quiser mais vídeos como esse de Assassin's Creed Unity Inscreva-se no canal Pra você receber todos os meus vídeos no seu e-mail É só clicar nessa rodinha do lado E depois colocar Envie-me em atualizações É só salvar Você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail E por último me segue no Twitter Roupa BranderlineSpectro Pra saber os próximos vídeos que eu vou fazer Vou deixar o link aí na descrição É isso aí galera Valeu, falou!